Isso é Arte de Apache! 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 Essa é a verdadeira banda das mulheres, vem! Vem pros machinhos, vem! DJ Bateia! Adelson Pagodão! Galera do Gueto! Solta o grave! Bota pra bater no paredão! Mudas, mudas, mudas no chão! Vai, 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 vai! Mudas, mudas, mudas no chão! Mudas, mudas, mudas no chão! Bota no chão, vai! Deixa baixinho, deixa baixinho! Tomou susto, vamos, Will! Até novinha de Margrante tomou susto agora, depois dessa! Isso é Arte de Apache! Arte do Paredão, Máscara Paredão, Sonic Paredão, Ash Quick Paredão! Meu parceiro Irã Paredão, Arena Automotiva! Sinta só o groove da Switch 21, ó! Tão dizendo por aí que o pagode tá sem assunto Tão dizendo por aí que o pagode não tá sem assunto Faz a parte e botou uma violinha aqui, véi Que tá comendo todo mundo Só eu tenho uma viola que tá comendo Só tu grave! Bota pra bater no paredão! Mudas, mudas, mudas no chão! Mudas, mudas, meu pé desce! Vai, 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 vai! Mudas, mudas, mudas no chão! Mudas, mudas, mudas no chão! Mudas, mudas, mudas no chão! Vai, vai, vai! Isso é Arte de Apache! Mudas, mudas, mudas no chão! Mudas, mudas, mudas no chão! Mudas, 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 mudas no chão! Mudas, 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 fechão, mudas, mudas Vida a mão, vida a mão aqui, vem, vem Dê a mão pro Julinho E suba no palco, dá a mão pro Igor, o pé segue Dá a mão pro Doutrinha, isso, só vocês três Dê a mão pro Julinho, como a Abuiu E suba no palco Solta o grave Bota pra bater no paredão Mudas, 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 mudas no chão Mudas, mudas, mudas no chão Mudas, mudas, mudas Vem com o Messi, vem, vem, com o Messi, vem Mudas, 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 mudas no chão Mudas, mudas, mudas no chão Balança, bebê, monstro Balança, bebê Mullas, mudas, mudas, mudas no chão As mudas demarcrando do botão Volta o botão Mudas, mudas, mudas no jão Vem na cabeça Vem no capelinho Tão dizendo por aí que o pagodão tá sem assunto Tô dizendo por aí que o pagode tá sem assunto Mas eu tenho a violinha que tá comendo o mundo Só eu tenho essa viola, manguinha Só eu tenho, ó Solta o grave Bota pra bater no paredão Budas, budas, budas no chão Budas, budas, budas no chão Desce e vai Budas, budas, budas no chão Budas, budas, budas no chão Bota no chão, vai É com você mesmo que eu tô falando Vai, vai Budas, budas, budas no chão Budas, budas, budas no chão Budas, budas, budas no chão Budas, budas no chão Deixa baixinho aí, Natan Deixa baixinho, deixa baixinho Rapaz, tá gravando, né? Tá gravando essa? 7, 1, 9, 9, 3, 4, 1, 18, 19 Liga pro maestro, rapaz Leva a suíte pra sua casa, pô Eu vou explicar devagarinho, ó Tão dizendo por aí que o pagode tá sem assunto Tão dizendo por aí que o pagode não tá sem assunto Mas eu tenho uma violinha que tá comendo todo mundo Rapaz, se botou uma viola aqui, Adjão Dá aquela nervosa, viu? Solta o grave Bota pra bater no paredão Budas, budas, budas no chão Mudas, 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 mudas no chão Mudas, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso é arte de apache Natanzinho, vamos começar o jornal com previsão do tempo? Falou meu amigo Léo Bala, meu parceiro Zé Albueno, o jornalismo da suíte é desse jeito aqui, pega a visão Isso é arte de apache A banda das mulheres tem a atitude forma Hoje vai chover, novinha, vinha de bota A banda das mulheres tem a atitude forma Hoje vai chover, novinha, vinha de bota Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai acelerar, vô Vai acelerar, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Vira a cabeça, vem, 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 vem A banda das mulheres tem a atitude forma Hoje vai chover Patrick, vem de bota, Patrick A banda da Juliá Airlines tem a atitude e forma Viu de volta, foi amor, veio de volta né? Mota, bota, bota Mota, bota, 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 bota Mota, bota, bota Mota, galera do gueto Mota, bota Mota, bota, 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 bota bota Mota, bota, 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 bota Bota, bota, deixa a baixinha, deixa a baixinha, deixa a baixinha, deixa a baixinha Eu quero três meninas aqui no palco agora, três meninas Uma pra Igor Gomes, Adelaide Oficial, uma pro Douguinhas 21, Douguinhas 1 né E uma pro Júlio.voz, 719-9341-1819 Liga pro índio, liga pro maestra parte, viagem na onda ó A banda das mulheres tem a atitude e forma Hoje vai chover, novinha, vinha de bota A banda das mulheres tem a atitude e forma Hoje vai chover, agora só pisa, só pisa Bota, 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 bota Vem de bota que hoje é lama Bota, 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 bota Vai acelerar bebê boto, vai acelerar bebê, vai, vai Bota, 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 bota A banda das mulheres tem a atitude e forma Hoje vai chover novinha, vinha de bota Vem de bota que hoje é lama, vai Bota essa é a banda das mulheres Vem, 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 vem Bota, orb, 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 orb Vam acelerar Natan Vai, vai, vai Bota, multa, 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 multa Bota, multa, multa Bota, segurou, segurou, segurou Só viola, só viola A banda das mulheres tem a atitude e forma Hoje vai chover, novinha vem a de volta Vira pra lá, vira pro povo, minha menina, vira pro povo Hoje vai chover, novinha vem a de volta Vem de volta que hoje é mal, vem, 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 vem Bota, 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 bota Marrento paredão, índio beauty hair, bota o paredão Bota, bota, bota Segurou, 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 segurou Agora é a finalíssima Patrick, agora é a finalíssima Senão eu vou cantar o show todo na prisão do tempo, pô, não pode Pronto, agora vem você Ruivinha, que eu tava deixando você pra a final das finais Você é a fã especial, vem pra cá, daí, vem pra cá também Vai ser a Ruiva, a Morena e daí Eu quero ver quem é que vai ganhar essa disputa Isso, isso, isso A banda das mulheres tem a atitude forte, sensual isso, sensual Novinha, ovinha de volta A banda das mulheres tem a atitude forma Hoje vai pinta na tampa, pinta na tampa, vai Representa, daí, representa lá Quem deixe é essa, bebê monstro Quem deixe é essa, Buiú Banda, 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 banda Isso é arte de a parte Você ouve essa viola, já tá ligado que não é de qualquer pessoa, negão Finalizou, switch, ei! Agora eu vou falar daquela novinha que é extremamente educada Chega até a passar dos limites, galera do que? Viagem na onda, ó Vem com o Juninho, vem Porque agora eu vou falar de uma novinha educadinha Em todos os grupos ela deixa seu budinha Deixa no grupo da família Deixa também no dos maloca Para de ser chata A novinha não incomoda Joga a bundinha pra gente que gosta A novinha é de uma grande Isso é arte Joga, toca em cima do maloca Joga, toca em cima do maloca Se prepara e vai, Natanzinho Joga, joga Joga, toca em cima do maloca Joga, toca em cima do maloca Deixa baixinho, deixa baixinho aí, baby, moço Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Vai, 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 vai Joga a bundinha em cima do Juninho Joga pra mim Vai, joga pra mim Vai Joga, vai, vai Joga, toca em cima do maloca 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 Joga, toca em cima Vim da cabeça, vem do cabelinho Vim, vem, vem, vem Agora eu vou falar de uma novinha educadinha Em todos os grupos ela deixa seu budinha Deixa ela não vir pra sulite Deixa no Adelson pagodão Para de ser chata A novinha não incomoda Joga a bundinha pra gente que gosta Joga, vai, vai Vai, vai, vai Joga 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 Joga, toca em cima do maloca Joga, toca em cima do maloca Joga, toca em cima do maloca Joga pra mim Joga pra mim, Lurinha, joga pra mim Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho aí, Natan Vem aqui, Douglas, vem aqui, Igor Os mais chegam e na cena Agora você vai passar, mulher, por um momento inesquecível na sua vida Você vai jogar pra cima do Julinho, tá bom? Viaje na onda, ó Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga putinho em cima do Julinho Joga, joga Vai, Natan, vai, Natan, vai, vai Joga em cima do maloca, joga, joga em cima do maloca Joga, joga em cima do maloca É escolhido o professor Muiu Joga em cima do maloca, joga, joga em cima do maloca Joga, joga em cima, mais uma vez, mais uma vez, vai, vai, vai Joga, joga, joga Joga em cima do maloca, 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 finalizou o suíte, fecha a porta que eu já fui, vem O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa Vou te contar, vou te falar, te explicar Tudo o que aconteceu A rosa foi na minha casa e falou Julinho você vai ser meu Vou te contar, vou te falar, te explicar Tudo o que aconteceu O cravo brigou com a rosa Que ficou morada, foi lá e me deu, me deu Vai Natan, vai, 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 vai Me deu um beijo e adameceu, me deu, me deu, me deu, me deu Vem com a banda das mulheres, vem Me deu um beijo e adameceu, me deu, me deu Isso é arte de a paz Me deu, me deu, me deu, me deu Vira a cabeça, vem, joga o rock em rua, manguinha, vai, vai Vou te falar, vou te contar, te explicar Tudo o que aconteceu A rosa foi na minha casa e falou Julinho você vai ser meu Vou te contar, vou te contar, te explicar Tudo o que aconteceu Foi assim, bem sensual Me deu, me deu Vai, 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 vai Me deu um beijo e adameceu, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu Vem aqui, me deu um beijo, vem aqui, Igor, vem aqui, dovinhos No rosto, no rosto, mulher, no rosto Me deu um beijo e adameceu, me deu, me deu, me deu Joga baixinho, bota a viola da letra, walk and roll, walk and roll, baixinho Entendeu a atenção, minha senhora? É sexy sem ser vulgar A gente fala de amor com uma pitadinha assim Como é, viu? Acho que sim Vou te contar, vou te falar, te explicar Tudo o que aconteceu A rosa foi na minha casa e falou Julinho você vai ser meu Vou te contar, vou te falar, te explicar Tudo o que aconteceu O cravo brigou Me deu, me deu Vai, 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 vai Me deu um beijo e adameceu, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu Me deu, me deu, me deu Eu percebo que algo em 20 é sinta novinha Me deu, me deu, me deu Patrick gosta dessa, viu? De advencer, me deu, me deu, me deu, me deu Pode finalizar que eu quero voltar pra etaria, vai, finaliza, finaliza Vamos da música de sucesso da suíte Vamos de gemidão, vem, 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 vem Só o negão do WhatsApp com aquela proporção que ele tem, manguinha Pra fazer essa mulher gemela desse jeito, ó Uma grande já conhece essa que eu sei Viagem na onda É que o negão do WhatsApp encontrou uma novinha E eles juntos fizeram uma gravação Tava lá em casa jantando com o manguinha E de repente chega um áudio do irmão Gemidão, 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 gemidão Ai, vai, vai, ai, gemidão Ai, gemidão, se preparem, vai, suíte Gime que geme, faz o gemidão Gime que geme, geme, vai, 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 vai Faz gemidão Gemidão, façal, 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 façal Eu faço gemidão e você faz o i, tá bom? Eu sei que o palco é alto, mamão Mas eu vou te ver gemendo daí Eu vou imaginar você na minha cama Pense que eu tô assim, ó Com a mão no seu pescoço, olhando os seus olhos Só eu e você na suíte, ó Gime que geme, faz o gemidão Gime que vai, 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 vai Vai, vai, gemidão Faz o gemidão que eu estou fazendo Vai, gemidão Gemi, gemidão Vem da cabeça que eu vou explicar melhor Vem, 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 vem O negão do WhatsApp encontrou uma novinha Eu tava lá em casa jantando com a minha família E de repente chega o áudio do irmão Foi assim, ó, ó, ó Gemidão 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 Vem, 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 vem Gemidão Joga a cabeça pro lado A botada, isso E agora vai, 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 vai Gemi que geme, faz o gemidão Gemidão Gemi pra mim, geme, vai, vai Gemidão 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 Faz gemidão Galera do gueto Respeita esse site Adelson Babadão Igor Gravações Finalizou o switch Ai Gostoso Ai Gostoso Ai Não faz Gemi que geme queめ A pinhão Música Obvio que significa Quais 재�iciedão E aí G₁ Sério A arte de abate Agora pode acabar, papi Agora tô satisfeito Agora sim, agora sim Essa é a única banda das mulheres, pô Não tem outra Estourou Bebê Monstro Tá vendo essa aqui tonta? Essa aqui tá meio tonta já Enquanto o dia em Vegas eu ganhei o bom menino Eu fui parar lá no Rio Vermelho Essa loirinha tá embrasada Mano, o Igor taca O Dolguinhas taca Bebê Monstro taca O Julinho taca Taca, 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 taca Que é sequência de tacada Taca, 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 taca Que é tacada, tatarada Taca, 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 taca Galera do quê, t five? Respeite esse size, ó Taca, 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 taca Viola, viola, agora eu vou falar do Merseng, ó Vem aqui, Merseng Vem aqui Esse aqui é Igor Gomes, Adelaidad Official Esse aqui é Douglas Brito 1 Eu sou julho.voz Siga a gente no Instagram, tá bom? Olha só o que a gente faz no palco Olha pra mim isso, isso Os mexegues sem cueca A novinha não aguenta Olha pro Igor, senta Olha pro Douglas, senta Olha pro Julinho, senta Olha pra mim, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Vai, 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 vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai sentando vai, vai sentando vai Vai sentando vai, vai sentando vai Senta, senta, vem pra banda das mulheres Vem, vem com os mexegues, vem Vem, 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 vem Senta, senta Senta, senta, senta Vem na cabeça, é sequência de tacada, amor Essa morena é embrassada Vem aqui, morena Quer falar bem no seu filho? Senta, 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 senta Quando o Igor taca O Julinho taca O Tata vai, taca E a sequência de tacada Taca, 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 taca Vai, 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 vai E a tacada na embrassada Taca, 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 taca Taca já, taca Felipe, vai, vai, vai Taca, 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 taca Os mexegues sem cueca, a novinha não se aguenta Olha pro Julio, senta Olha pro Tobinha, senta Olha pro Natan, senta Olha pro Bebê Monstro, senta Olha pro Buiu, senta Olha pro Ídalo, senta Olha pro Julinho, vai, 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 vai Senta, 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 senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu percebo que algo em mim te sinta, vai, vai Senta, senta Finalizou, fecha a porta aí, fecha a porta aí, Natan Fecha a porta, eu já fui Manguinha, me dá uma viola aí, me dá uma viola aí Que eu vou aprontar uma maluquice aqui Não tem como rescindir o contrato, já tá assinado Apache, me dê a honra no primeiro show da banda Dê uma canja pra gente O povo quer ouvir, o povo quer ouvir a arte de Apache Patrick, dê a honra aí, por favor Isso, não embata, não embata não, não embata não, não embata não Não embata não que eu sou seu fã Isso, pegou? Pode ser? Bola aquela violinha deliciosa Aquela deliciosa que eu inventei uma parada na hora Toma que você goste Galera, esse aqui é um dos maiores baixistas que nós temos Não só no pagode, como no mundo todo Ele é o melhor do mundo Viaja, ó Não importa o que você pense Não importa o que você ache Não importa o que você pense Não importa o que você ache Quando tu ouvir a violera de Apache Isso é arte Apache, 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 apache Vai, abaixe, abaixe Segura, 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 segura Só a viola, só a viola Sente a viola Sente a violinha Não importa o que você pense Não importa o que você ache Não importa o que você pense Não importa o que você ache Quando tu ouve a violeira vai Abaixe, 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 abaixe Vai, 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 vai Abaixe, abaixe Mete dança, banca, mete dança, vai Abaixe, abaixe, abaixe Abaixe, vai Balança bebê, balança bebê, gosto, balança bebê Vai, abaixe Seja o grume da surpresa Não importa o que você pense, não importa o que você ache Quando tu ouvir a violeira de Apache Vai, vai, vai Vai, vai Vai 719-9341-1819 Liga pro homem e leva suíte pra sua cidade Segura bastante, segura bastante, segura bastante Isso aqui é um momento histórico Filma isso aqui, Hugo Filma isso aqui Que viola Oh, bebê Isso aqui foi de proviso Imagina se mandava um homem criar um viola, meu Não importa o que você vence Tá filmando, Hugo Pronto Não importa o que você vence Não importa o que você ache Não importa o que você pense Nem importa o que você ache Quando tu ouvi a violeta de abaixe Abaixe, abaixe, abaixe Vai, 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 vai Bota pra bater no paledão Vai, vai Cuidado pra não estourar seu grave, meu Cuidado pro as cric, paledão Cuidado pro rato, paledão Pra não estourar esses médios e graves, meu Abaixe, 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 abaixe Abaixe, abaixe, vai A viola do macho pra abaixe Abaixe, abaixe, abaixe Deixa a baixinha, deixa a baixinha, deixa a baixinha Maestro, você não vai largar mais o baixo Patrick, vou pegar seu cachê O Hugo vai tocar o resto do jogo Pode ser? Bota mais cinquentinha no seu cachê Mais cinquentinha, então Vou ele tocar, beleza? Deixa aí, deixa aí que agora vai ser diferente, ó Não importa o que você pensa Não importa o que você sente Não importa o que você pensa Não importa o que você sente Quando tu ouvir a violeira vai Sente, sente, sente Sente, sente, sente Vai, 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 vai Sente, 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 sente Só a viola, só não vou nem cantar mais Só a viola Sente, sente, sente Sente, sente, sente Sente, sente Sente, sente Sente, sente Sente Finalizou o switch, hein? O homem já tá me olhando feio aqui já, velho O homem já tá... Obrigado, obrigado, mas é uma honra Manguinha! Bota a primeira que vem na sua cabeça aí, a primeira Isso! A viola da malícia! A viola da maldade! A galera de Sergipe já tá fazendo, hein? Adelbrando gravações AM gravações Vital Modas Ligue pra Pache, abdala, produções e contrate a suíte 21, ó Viaje na onda, suíte, vem! De longe eu avistei uma novinha sensação Quando ela virou de costas, bateu com o bundão do chão Novinha experiente, quero saber se tu ganha Como é teu nome, Jaque? É? Jaque é grande, senta Senta, senta Jaque é grande, senta Senta, senta Jaque é grande, senta Senta, 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 senta Jaque é grande, senta Senta, senta Senta, senta Deixa baixinho aí, Maestro Mulher Deixa baixinho, deixa baixinho 719-9341-1819 Ligue e contrate a banda das mulheres pra sua cidade, ó Cê viu a Patrícia por aí, Ítalo? Cê viu por aí, Patrick? Cê viu o manga, Patrícia? Ó! Cadê a Patrícia? Chame logo a Patrícia Chama ela pra mim aí, Edjan Alô Hugo, chama a Patrícia aí Quica 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 Vai, vai, vai Quica, Quica Quica, Quica Vai, Quica Quica, Patrícia Quica, Quica Quica, Patrícia Quica, Quica Quica, Quica Quica Alvinha experiente, quero saber se tu ganha Como é teu nome, Jaque? Jaque é grande, senta Senta, senta Vai sentando, vai Olha pra mim, olha pro Messenque Olha pro Dauvinha Vai, Jaque é grande, senta Senta, senta Senta, vai Senta, senta Eu percebo que algo em mim te excita, amor Vai, vai, vai Senta, senta Senta, senta Deixa baixinho aí, bebê moço Deixa baixinho, deixa baixinho Ô Patrícia, achei Patrícia É sua prima, Patrícia, ele é mais grande, é? Me dê a mão aqui, amor, isso Não, o palco nem é tão alto assim, vem Dê a mão pro Julinho E suba no palco Dê a mão pro Julinho E suba no palco Kika, Kika, Kika Vai, Patrícia Kika, Kika, Kika Acho que a bebê mostrou Kika, vai Kika, Kika Rato Paredão Alô, equipe Fire Kika, Kika, Kika Vai, Patrícia Kika, Kika, Kika Finalizou o switch, ei Começa o Instagram, mãe Você tá com vergonha Você tá com vergonha Você tá com vergonha Apaga a luz que no clarela fica tonta Apaga a luz que no clarela fica Senta, Moura Kika, Moura Senta, senta, senta Vai, 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 vai Senta, Moura Kika, Moura Sempre é body Vai, Natanjinho Senta, 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 senta Olha como ela senta Olha como ela senta, meu Deus Vai, vai, vai Senta, Moura Kika, Moura Segura baixinho, Natan Segura baixinho, segura baixinho A banda suíte 21 não tem briga com ninguém Eu só quero paz no pagode, viu, Natan Eu não quero briga 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 Bate o bumbum no bumbum da amiga Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum no bumbum da amiga Bate o bumbum no bumbum da amiga Bate o bumbum, vai, vai Bate o bumbum, vai, vai Bate o bumbum no bumbum da amiga Bate o bumbum no bumbum da amiga Mais uma vez, mais uma vez, vai Bate, 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 bate Bate o pucu no pucu da amiga Bate o pucu no pucu da amiga Bate o pucu no pucu no pucu no pucu no pucu no pucu no pucu da amiga Vim na cabeça, bim, bim, bim Viada, você tá com vergonha Viada, você tá com vergonha Apaga a luz que do claro ela fica toda Apaga a luz mais grande, apaga a luz geral Vai, 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 vai Senta, mona, quica, mona Olha como, olha como ela senta, olha como vai Olha como ela senta Senta, mona, quica, mona Vai, 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 vai até o seu viado Vai, vai, vai Senta, mona, quica, mona Senta, mona Senta, mona, quica, mona Vim na cabeça, suíte Eu não quero briga Eu não quero briga Eu não quero briga, bebê monstro Eu não quero briga, buio Bate o pucu no pucu no pucu da amiga Bate o pucu no pucu no pucu da amiga Bate o pucu no pucu da amiga Bate o pucu, vai, vai Bate o pucu, vai, vai Bate o pucu no pucu da amiga Bate o pucu no pucu da amiga Segura aí, pera aí, pera aí, pera aí Segura aí, segura aí, segura aí Eu tô vendo que você tá se saltando mais do que é normal Vem cá, é a mona da cidade aqui É a mona de Mar Grande, é? Vem, vem Eu vou abrir essa sessão, vou fazer essa rima só pra você, tá bom? Como é seu nome? Claudete? Claudete, né? Viaja, ó! A mona de Mar Grande, é a Claudete A mona de Mar Grande, é a Claudete Epa, eu acho que eu falei, Muratana Sabe o que é que ela sabe fazer? Sabe o que é que ela sabe fazer? Senta dois moleques, senta, senta dois moleques Senta, vai, vai Senta, mona Senta, mona Fica, mona Senta, mona Olha como vai, olha como ela senta Olha como vai, olha como ela senta Olha como é Senta, mona Fica, mona Finalizou o suíte, hein? Ela quer ser uma Uber pra ir pro show do Julinho Calma, espera Senta, só um pouquinho Calma, espera Senta, só um pouquinho Se tu quer economizar, eu te levo Só um momento Faz amor comigo com o carro em movimento Faz amor comigo com o carro em movimento Vai, Natan, vai Faz amor comigo com o carro em movimento Que história é essa, Natanzinho? Vai, 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 vai Mas ela faz amor comigo com o carro em movimento Faz amor, vai, faz amor, vai Tu faz amor comigo com o carro em movimento Deixa baixinho, Natan, deixa baixinho, deixa baixinho Como é, amor? É o quê? Como que não cabe, rapaz? O Prisma é o Prisma 2010 Cabe sim Eu provo pra você que cabe Mesmo se você for naquelas gostosinhas que tem onde pegar Dá pra fazer dessa forma Ó, pega a visão, pega a visão Eu jogo o copo pra frente E você puxa o banco pra trás Vai, vai, vai Só vai, 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 vai Só vai, 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 vai Só vai, bota a mão na frente assim Faz aquele movimento Pra cima e pra baixo, entendeu? Vai, vai, vai Só vai Faz o movimento da mão Faz o movimento da mão Vai, vai Vai, só vai Vem da cabeça, bebê mostrou Mas ela quer pegar o Uber pra ir pro show do Julinho Calma, me espera Senta Só um pouquinho Calma, me espera Senta Só um pouquinho Se tu quer economizar Não precisa tanto tédio Vai, vai É só mamar Que eu te levo É só mamar Que eu te levo Vai, é só mamar Que eu te levo E agora tanto E agora tanto Vai, vai, vai Mas ela faz amor comigo Com o carro em movimento Faz amor Faz, 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 faz Faz amor comigo Com o carro em movimento Faz amor comigo Vai, faz amor Vai, 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 faz amor Um beijo, minha tia Até é possível Vou colocar o carro em movimento Faz amor Faz amor Deixa baixinho aí, Bui Deixa baixinho Deixa baixinho Boa, parce Se a mulher falar que o carro tá muito apertado É só jogar com o banco um pouquinho pra trás Você bota o banco pra frente Ela se ajeita assim na sua frente Tudo vai dar certo Vem comigo Vem ver com a ciência que tudo vai dar certo É assim, bebê, gosto Eu jogo um corpo pra frente Ela puxa o banco pra trás Vai, vai, vai Só vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai Só vai Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Vai, 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 vai Tu, 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 tem Vai, 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 deixa baixinho aí na cara Deixa baixinho, deixa baixinho Vou apertar com o lado Chama a sua irmã, sua tia, sua prima Pra fazer a taria Pra fazer a taria Pra fazer a taria Pra fazer a taria Eu fico imaginando o que tu estaria fazendo A taria subindo 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 Daria subindo, daria descendo Vem na cabeça, mestre, vem, 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 vem Chama sua irmã, sua tia, sua prima Pra fazer a tarinha, pra fazer, alô Marcos Pra fazer a tarinha, pra fazer Eu só fico imaginando o que tu daria fazendo Daria subindo, daria descendo Daria subindo, vai, vai, vai Daria subindo, daria descendo Finalizou o suíte, ei Tensinho Natanzinho, vamos fazer rima com o nome das mulheres aqui de mais grande, vamos? Já que é a banda das mulheres, né? Caramba, é justo Como é seu nome, você que tá só de top, você, Gaiata Como é seu nome? Mariana Eu achei que era Adriana, entendi errado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vou fazer rima com o seu nome então, tá bom? Pode ser Ó Vou fazer rima com o nome da mulherada Vou fazer rima com o nome da mulherada Ô Mariana Ô Mariana É agora, é agora, vai, vai, vai Agora, senta e não reclama Senta e não, vai Senta e não reclama Senta e não reclama Senta e não reclama Senta e não reclama Se repara e vai, Natan Vai, vai, vai Agora sente e não Senta e não Senta e não reclama 719-9341819 Liga pra baixo, pode ligar Deixa a bacia, deixa a bacia, deixa a bacia Chama a Marcela Pra representar Chama a Marcela Pra representar Onde ela tá, puiú? Onde ela tá, bebê? Chacoalhando, chacoalhando Sem parar, vai Chacoalhando, chacoalhando Chacoalhando, chacoalhando Chacoalhando, chacoalhando Chacoalhando, vai Na bateteira, vai Chacoalhando, vai Na bateteira, vai Chacoalhando, vai Na bateteira, vai Chacoalhando, chacoalhando Chacoalhando, 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 chacoalhando Vira a cabeça, vem, 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 vem Vou fazer ima com... Tamo junto, legal, tamo junto Vou fazer ima com o nome da mulher Oh, Mariana Oh, Mariana Vai, vai, vai Agora senta e não reclama Senta e não... Cê tá muito chata Cê tá chata de exigência Senta e não reclama Sone que paredão, mora esse paredão Vai Agora senta e não reclama Lasca, bebê Lasca, bebê Vai, vai, vai Senta e não reclama Senta e não reclama Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho E você, mãe? Você quer que eu faça ima com o seu nome? Papai, você vai inventar agora aqui, papai Pode? Posso inventar isso aqui agora? Seu nome é Ana Seu nome é Ana? Baixa esse CD Pode baixar que vai bater no seu paredão, Ana Seu nome é Ana? Seu nome é Ana? Seu nome é Ana? Cala a boca e me ama, papai Cala a boca e me ama, papai O seu nome é Ana? O seu nome é Ana? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cala a boca e me ama 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 Mais uma vez, mais uma vez Cala a boca e me ama Cala a boca e me ama Cala a boca e me ama Vai, 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 vai Cala a boca e me ama Cala a boca e me ama Cê pode também, Mariana Vendo mais chega aqui, vendo o Igor Cala a boca e me ama Cala a boca e me ama Finalizou, gente, finalizou Ô Hugo, você filmou isso aqui, não filmou? Pronto, vai pro Galera do Gueto Porque ela já sai de casa mal intencionada, Natuzinho Dovinhas, agora você vai fazer o passeio de todos os paredões Do além paredão, mi paredão, Sonic paredão Golzinho treme em terra, viagem na onda E ela sai de casa já sabendo a intenção Ela quer fazer o passeio do paredão Já sabendo a intenção Ela quer fazer o passeio do paredão Bota a mão no paredão Bota a sua mão no paredão Vai, 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 vai Vim na cabeça, vem, 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 vem. E eu tenho que escolher, abusar do paredão. Vou lançar dois desafios, depois tem a eleição. 719-9341-1419 A paz se abdala pra noções, vai, vai, vai Vai na batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, 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 batedeira Vai na batedeira, vai, faz a batedeira, lourinha Isso, do lado do banheiro e sai mesmo Vai, 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 vai Vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira O terceiro desafio pra você, ó O terceiro desafio do bumbum quase parando Você já provou que sabe fazer o bumbum no chão Que sabe fazer a batedeira Mas agora tem um desafio inesperado pra você, ó Deslizando, deslizando, desde vinte vagas E vai, 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 vai Deslizando, 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 deslizando Bumbum quase parado, vai, isso Sexy sem ser vulgado Deslizando, deslizando, deslizando Eu percebo que algo em mim te excita, amor Vai, 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 vai Deslizando, 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 deslizando Vem do cabelinho, switch, ei Eu disse, ela sai de casa já sabendo a intenção Ela quer fazer o passeio do paredão Ela sai de casa já sabendo a intenção Ela quer fazer o passeio do paredão Bota a mão no paredão Bote a sua mão esquerda Agora a mão direita, vai Vai, 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 vai Vem pra banda das mulheres, vem, vem Pupão no chão É o passeio do paredão Pupão no chão Vai, 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 vai Abatemenda agora não, pai Abatemenda daqui a pouco Vai, é o passeio do paredão Pupão no chão Pupão no chão Pupão no chão Eu tenho que escolher, abusar do paredão Vou lançar dois desafios, depois tem a eleição Edson gosta muito Vou lançar dois desafios, depois tem a eleição Vai na batedeira, vai na batedeira, vai, 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 vai Bate, 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 bate Vai na batedeira, 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 b Deslizando, deslizando, deslizando Sensual, vai, vai Deslizando, deslizando, deslizando Levanta a camisa, Meshig, mostra o segredo pra ela Mostra o segredo, vai Desliza, desliza Vai, pum, 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 quase parando Deslizando, deslizando, deslizando Já tá bom, né? Finalizou, switch, ei! 719-9341-1819 Ligue e contrate a parte da Bidala Produções